Estamos aí trazendo mais um vídeo de um box de um carrinho da Hot Wheels, uma Skyline GTR R34 Fiz dessa Nissan R32, edição do Gran Turismo Agora eu vou trazer essa aqui, como vocês podem ver, essa aqui é a edição, entre aspas, Need for Speed Mas vamos lá Skyline, raridade dos carrinhos, pelo menos é muito difícil de achar Ainda mais a GTR R34 Essa aqui é a primeira que eu já vi Ela vem tudo com os logotipos, tipo do Need for Speed Bem bacana Capuzinho É isso aí As duas Nissan O tom de vermelho delas são diferentes É isso aí Falou pessoal Vamos lá E aí E aí